O vídeo de hoje será um review completo do queridinho dos condomínios aqui do Brasil, o Farmer 200. Se liga aí que vem review completo pra você. Fala meus amigos cordilheiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Você está na turma do quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil. E depois de muitos pedidos, muitas solicitações, está eu aqui fazendo o review completo do Farmer 200, o grande aí queridinho dos condomínios do nosso Brasil. Começando aqui já pelo motor, o motor de 200 cilindradas, entrega 18 cavalos de potência e chega aí com sua velocidade máxima de 70 km por hora. O Farmer 200 vem equipado com um painel multifuncional com diversas informações, como velocidade, quilometragem, hora, a marcha que se encontra o quadriciclo. Tem um câmbio CVT de duas velocidades, pra frente e pra trás. Também no conjunto tem o neutro, ele fica livre com a engrenagem. Tem também aqui na parte esquerda do guidão, a ignição elétrica. Tem também o farol baixo e alto. Também tem a ignição, corta-ignição, corta-corrente, né? Aqui também a seta, pra esquerda ou pra direita. A buzina, logo abaixo. E por fim, aqui o afogador do quadriciclo. Tendo em vista que este quadriciclo Farmer 200, ele é a carburador. Este quadriciclo também é equipado com freio a disco nas duas rodas dianteiras e também freio a disco no eixo central traseiro. Isso dá um conforto maior na frenagem. Então a frenagem pode ser tanto na manete direita, quanto também no pé. E este quadriciclo, por incrível que pareça, também é equipado com freio de mão que vocês estão vendo aí, muito simples de acionar. Então, sem sombra de dúvida, é um equipamento muito completo pra ir pra o segmento dele, né? Então, sem sombra de dúvida, este sim é o mais completo da categoria. Com rodas de aço de 10 polegadas, junto com um conjunto, vem aí a suspensão independente na parte dianteira do quadriciclo e na parte traseira do quadriciclo, tem aí a suspensão central, todas elas de modo hidráulico. Então, suspensão muito boa também pra o quadriciclo deste segmento, sem sombra de dúvida, é um diferencial enorme. Com 170 kg, este quadriciclo tem uma capacidade de carga de 40 kg no bagageiro frontal e 45 kg no bagageiro traseiro. Este quadriciclo, especificamente, ele é mais voltado para o público adolescente, infantil, adolescente, e é mais utilizado pra lazer, nada que suporte uma boa trilha, mas ainda assim, este quadriciclo tem tração 4x2, não recomendado para grandes trilhas em lamas pesadas. Então, se você quer fazer trilha, ele aguenta, mas a tração 4x2 não permite extrair o máximo do equipamento em uma trilha. Então, por isso, ele é um queridinho aí dos condomínios do nosso Brasil. Seu motor é alimentado com combustível gasolina e o tanque de combustível tem 9 litros pra te levar aí por uns bons caminhos em cima do Farmer 200. Com faróis que iluminam muito bem à noite, também possuem setas em LED e as lanternas traseiras são todas em LED. Muito lindo a traseira desse quadriciclo, muito agradável de se ver à noite. É, sem sombra de dúvida, um charme, o Farmer 200. A dirigibilidade deste quadriciclo, ela é muito boa, muito agradável. O acelerador é igual a qualquer quadriciclo. Tem esse pá de retrovisores que ajuda o piloto aqui a se localizar, ver quem está atrás, ao lado. Isso é muito bom. Também tem o banco que é muito confortável e agradável demais de sentar. Então, o quadriciclo, sem sombra de dúvidas, veio pra ficar. O queridinho aí dos condomínios é muito mais do que você imaginava, eu tenho certeza disso. Eu confesso que fiquei surpreso com o que eu vi. Eu já tinha visto esse quadriciclo em vídeos, em fotos, mas não tinha ainda tido prazer de sentar em cima de um pra poder visualizar os benefícios que ele pode trazer pra gente no meio dos passeios. Então, é um quadriciclo voltado aí pra o lazer, pra crianças e adolescentes. E sem sombra de dúvida, vai te deixar muito feliz de estar pilotando uma máquina como essa. Farmer 200, sem sombra de dúvida, veio pra ficar. Turma do Quadriciclo, o maior canal de quadriciclos do Brasil, fazendo aqui um review completo do Farmer 200 pra você que tá do outro lado da tela. É show!